Por causa do frio, todas as scoops estão finas, olha, a da semana, da quinzena passada, a finura aqui tá, e dessa semana que o frio foi grande, olha só, tem essa borda aqui que tá grossa, o resto tá toda fina, bem fina mesmo, não sei nem se virou, virou com buchá, porque... Ah, esse virou lá, ó, fermentação, mas também, ah, esse já tá mais espesso, deixei perto do gargalo, chá, a da quinzena passada, ó, como afina, dessa daqui, tá mais grossinha só porque eu deixei mais perto do gargalo, que aí ela fica mais fina, mais grossa.